Música Duas das cinco escolas primárias mandadas construir por Francisco Grandela estão próximo da Lagoa de Óbidos, no concelho de Caldas da Rainha. Destacam-se facilmente pelas quatro colunas sobrepostas por um frontão na fachada do edifício e com uma estrela de cinco bicos. É uma marca nas construções do dono dos famosos Amazãs Grandela de Lisboa e destacado maçom, como descobriu Elizabeth Faria, vizinha da escola de Nadadouro. Por acaso há dias é que vim a saber porque era a estrela, porque eu nem nunca me apercebi disso. Acho que todas as escolas que têm esta estrela foi aquela escola que foi oferecida pelo... Grandela. Grandela. A estrela está associada ao simbolismo maçónico. Outra relação é feita pelos nomes a quem foram dedicadas as escolas. Em Foz do Areio, a Bernardino Machado e a de Nadadouro, a Fran Sabore, escritor e político. O Jardim do Príncipe Real em Lisboa também tem o seu nome e pertenceu à mesma loja maçónica de Francisco Grandela, a montanha. Na parede está um painel de azulejos que retrata Fran Sabore. Um pinheiro muito alto concorre na atenção ao edifício situado na rua da escola. É, mesmo aqui no centro do Nadador. Está a igreja mais acima. Elizabeth Faria há mais de 20 anos que vive em frente da escola primária. Quando eu vim para cá havia mais alunos. Depois começaram a ir estudar para as Caldas e pronto. Eu a estudar, quando acabavam aqui a quarta classe, iam para a escola. Funciona ainda até à quarta classe ou não? Sim, 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 sim. Funciona. O edifício tem um pequeno jardim em frente, está pintado de amarelo e revela estar cuidado. Já foi pintada, já foi arranjada aqueles pequenos arranjos que às vezes precisam e tem sido arranjada quando é preciso. No topo do edifício, a estrela de cinco pontas está em relevo sobre um fundo azul. Na escola de Foz do Aralho, construída mais ou menos na mesma altura, em 1910, a arquitetura é igual, mas aqui a estrela está rodeada da inscrição, sempre por bom caminho, o lema de Grandela. A escola Bernardino Machado tem ainda a particularidade de ter a inscrição na fachada de que foi construída pelos armazéns de Grandela. A escola está na rua principal de Foz do Aralho, que tem o nome de Francisco Grandela e que retribui a paixão do empresário por esta região. Grandela acabou por morrer na Foz do Aralho e mandou ainda construir a casa do povo e a sua casa de férias, o Palácio Grandela. Fica numa encosta com vista para a lagoa e o edifício foi profundamente alterado. Hoje é um hotel do Inatel.